Música A faixa de casa, ta com o tangerina, ta de dentro, lá de dentro, no 48 E aí, a tropa do mano, cai pro canto que o menor tão pesado É melhor nem bater de frente Que o moleque tão tudo preparado O fuzil do mano é certeiro É de luneta e vai te buscar em casa E o H faz barulho Tá destravando e pronto pra dar a jada Pega a fita que eu falo pra vocês Vão na nota de aí, três em três Se eu der me trocar eu vou passar Quero ver se ele vai agotar Para que a fita que eu falo pra dar a jada Porque essa é a nossa tropa Vem aí a tropa do mano Caiba o tanto que o menor tão pesado É melhor nem bater de frente Que o moleque tão tudo preparado O fuzil do mano é certeiro É de luneta e vai te buscar em casa E o H faz barulho Tá destravando e pronto pra dar a jada Pega a fita que eu falo pra vocês Vão na nota de aí, três em três Se eu der me trocar eu vou passar Quero ver se ele vai agotar Para favor do que não é nada Porque essa é a nossa tropa Pega a fita que eu falo pra vocês Vão na nota de aí, três em três A fita que eu falo pra vocês Vão na nota de aí, três em três Se eu der me trocar eu vou passar Quero ver se ele vai agotar Quero ver se ele vai agotar Para favor do que não é nada Pega a fita que eu falo pra vocês Vão na nota de aí, três em três Se eu der me trocar eu vou passar Quero ver se ele vai agotar Para favor do que não é nada Porque essa é a nossa tropa Vem aí a tropa do mano Cai pro canto que o menor tão pesado É melhor nem bater de frente Que o moleque tão todo preparado O fuzil do mano é certeiro É de luneta e vai te buscar em casa Pega a fita que eu falo pra vocês Vão na nota de aí, três em três Se eu der me trocar eu vou passar Quero ver se ele vai agotar Para favor do que não é nada Porque essa é a nossa tropa